Eu tenho visto, viu, Gisele, nos últimos dias, vários eleitores que tiveram com o Ciro em 2018, dizendo, olha, em 2018 eu estava, até apoiei o Ciro, gosto, acho que ele faz um debate bom e tal, na economia, mas dessa vez não dá para arriscar. Eu vi, por exemplo, o Panunzio, né, o Fábio Panunzio, jornalista, que publicou hoje, o Twitter, apanhou dos ciristas, mas ele publicou esse Twitter aqui, ó, Gisele. E dos petistas, talvez, por ter assumido o voto no Ciro. É, ele botou, para a galera cirista que está me execrando, saibam que eu não sou petista, né, na eleição passada eu votei no Ciro no primeiro turno, mas nesta será no Lula. Nada contra o Ciro, é que é a hora de salvar a democracia e o caminho passa pelo Lula e por uma frente onde todos deveriam estar, diz aqui o Fábio Panunzio, Gisele. Mas também não tem como o Ciro não colher essa agressividade que ele expressa na campanha, né? Não tem como isso não retornar de alguma forma. Tudo bem, a gente olha o Bolsonaro e ele também expressa agressividade, mas tem toda uma coisa complexa ali que ele é o popular, né, para uma camada que é grande ainda. Ele passa esse personagem de simplicidade, tudo bem, pode soar um absurdo aqui para quem está ouvindo, mas porque a gente não suporta o Bolsonaro, mas para uma parcela, sim. Ele sim representa o antissistema, ele sim representa um homem simples, são todos esses absurdos que ele coloca na campanha. O Ciro, bom, todos têm suas contradições, mas o Ciro está colhendo a agressividade que ele traz, né, contra o Lula. E aí ele tem um eleitor muito enraizado ali, que não quer o PT, mas é mais progressista, mas com a agressividade e com a possibilidade de Bolsonaro, né, enfim, crescer, uma parcela vai acabar indo para o Lula mesmo. O Haddad que apresentou nessa semana uma memória interessante em relação ao Ciro, né, dizendo que ele é instável política e talvez até psicologicamente. Ele disse que o Ciro votou no primeiro turno em 2002 no Lula, votou no primeiro turno em 2006 no Lula, votou no Lula em 2010, na Dilma em 2010 e em 2014. E ele diz assim, aí de repente virou todo um bando de ladrões, a corrupção, sendo que ele participou dessa e agora de repente do nada, ele descobre uma espécie de conspiração infindável, o demônio da política. É claramente emocional, né? É um ressentimento explícito. É, uma coisa pessoal, né, de ego, muito forte e de muita, aí o lado psicológico, de muita agressividade, não é? Ele, ele, olha, a gente pode considerar o que quiser do PT. O PT tem exercido uma certa contenção, quase milenar em relação ao Ciro Gomes, uma espécie de limitação, não responde, em geral se comporta, aguardando aquele sinal que possa ser uma possibilidade de conciliação e de recuo. E também porque não é o caso, não é? Como é que a esquerda, digamos assim, vai se digladiar de uma forma tão nefasta como aquela que propõe o Ciro Gomes, não é? Os termos em que ele propõe o debate são invariavelmente ofensivos. É que ele é um diversionista e isso prejudica muito o PT entrar nesse tipo de discussão, o Lula entrar nesse tipo de discussão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.